Olá, meu nome é Edilaine, sou recém-contratada da Escola do Pensar e juntos vamos entender como funciona a cultura desta tradicional e reconhecida instituição de ensino. Inclusive, eu tenho algumas perguntas para fazer ao professor Gui, para a nossa coordenadora pedagógica, a professora Elisângela e algumas outras pessoas que estão há mais tempo por aqui. Estas dúvidas e perguntas podem ajudar a saber como pensa a escola e até como podemos entender a cultura desta empresa, como ela se encaixa em nossa própria vida e valores. Qual a essência da Escola do Pensar? Qual o propósito desta escola? O que é adequado e o que não é adequado fazer dentro da filosofia cristã-adventista? Os assuntos que vamos abordar agora transcendem o tempo e o espaço, isto é, foi assim no passado, é assim agora e sempre serão estes os pontos que fundamentarão nossa proposta de educação, enquanto Deus permitir. Boa tarde, professor Gui. É um prazer recebê-lo aqui para conversar um pouco sobre as dez frases que o senhor desenvolveu e vem norteando aí a Escola do Pensar nas últimas décadas. Para mim é um prazer falar sobre este assunto. Veja lá, a Escola do Pensar, ela sempre teve uma filosofia muito marcante, baseada nos ensinos divinos. E durante uma época a gente tinha algo que era um pouco informal e surgiu a necessidade de criarmos essas frases para dar um norte mais positivo. E eu estando no interior de São Paulo, numa cidade ali, ou numa chácara, eu comecei a ler a Bíblia, o Espírito de Profecia e mais alguns livros a esse respeito, quando começou a ver a minha mente, elas que nós vamos falar agora. A primeira delas é ensinar o aluno a pensar. E há uma necessidade de ensinar o aluno a pensar. Como se faz isso, professor? Como se ensina sem o aluno a pensar? Veja bem, o ser humano é o único que pensa. E quando ele não exerce essa função, ele começa a ter problemas como tal. O ensinar a pensar parte de um raciocínio de questionamento. Por exemplo, 6 menos 2, quanto é? 4. Pois é, aí você tem a necessidade de perguntar 6 o quê, menos 2 o quê? Porque 6 laranja menos 2 maçãs não são 4. Certo? E muito se pode falar sobre isso. Quer dizer, o questionamento é quem faz a gente pensar. Quando uma resposta é dada antecipada, ela impede de haver um aprendizado perfeito. A segunda, ela diz assim, preparar para a vida. Ora, o ser humano ganha algo se ele não se preparar para viver? Se viver é o grande valor da vida? É viver. E para vivermos, nós precisamos pensar em alguma coisa. Viver até quando? Eu penso em viver eternamente. Isso é possível através de Cristo. A terceira frase, ela desenvolve as múltiplas inteligências. Inclusive a emocional. Houve uma época, que não é do tempo de vocês, que a inteligência era única, era a inteligência matemática. Quem sabia matemática, sabia tudo. Era inteligente. Depois foi descoberto a emocional. Mas hoje se sabe que são 13, pelo menos, as inteligências. O ser humano, cada um de nós, temos cinco, seis inteligências. E não mais uma só. E o interessante é que nas áreas do conhecimento existem as inteligências que são exatas, as humanas, as biométricas e etc. Então, isso é de uma necessidade primordial. A outra, a quarta, diz assim, ensina a pesquisar e buscar o que há de novo. Ora, a pesquisa, nós sabemos que ela é quem dá vida ao aprendizado. Buscar sempre algo novo. E o novo, ele serve para impulsionar o futuro. Assim como o passado impulsiona o presente. A quinta frase fala sobre não cobrar memorização de coisas inúteis. Houve uma época em que a memorização era admirada. Mas você sabe que quando uma pessoa memoriza, ela para de raciocinar. E se ela começa a raciocinar, ela para de memorizar. Estas duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Memorizar é alguma coisa, é bom. Mas muito melhor é compreender. Muito melhor é compreender as coisas, mesmo que não as memorizemos. A sexta frase fala sobre traumatizar com provas coercitivas. Durante muitos anos, o aluno era pressionado a saber de cor, a dizer aquilo que o professor tinha dito. E esse método nós chamamos de catequese. Catequese é quando se dá a pergunta, se dá a resposta. E o aluno tem que dizer a pergunta e dizer a resposta. Isto não é mais possível. Isso não cabe mais no mundo moderno. E nós temos hoje que deixar que as provas sejam feitas pelos próprios alunos. Para que eles próprios questionem e, juntamente com os colegas, eles encontrem as respostas. Daí nasce a mediação, que é a melhor maneira de se aprender. A sétima frase diz, põe o aluno na universidade. Ora, quem faz o primeiro e o segundo graus numa escola, ele deve estar apto a fazer um vestibular, a participar de um concurso. Veja lá, se nós vamos a um restaurante, jantar, e quando chega em casa precisa comer, o que é que você fez num restaurante? Se você fez numa escola, que é o restaurante do conhecimento, e você, ao terminar, tem que fazer ainda um cursinho, então você não aprendeu. E tem mais pensamentos a esse respeito. O que faz você saber responder um questionamento, uma prova, um concurso, é você ter subsídios de conhecimento, para você responder o que é perguntado lá na frente. Você sabe que quem compra é quem tem dinheiro, não é quem tem a técnica de comprar. Seguindo ainda, é formar o caráter sem ferir a individualidade. A individualidade é algo que pertence ao ser humano. Formar o caráter é muito necessário. O caráter é a única coisa que o ser humano leva para a eternidade. A nona frase fala sobre desenvolve a autoestima e encaminha para a autorrealização. Autoestima é algo imprescindível na nossa vida. Quem não tem autoestima não vive. Vive triste, depressivo, porque não tem a sua autovalorização. Nós temos que encaminhar para uma autorrealização, que é o fecho do ser humano. Veja lá, é muito comum a gente ouvir pais dizer o seguinte, mulher, as crianças comeram? Sim, comeram. Então eu vou comprar uma dúzia de fogos para comemorar a vitória de meu time. Esta pessoa, ela pensou no básico, comer e depois em comemorar. E as fases que estão no meio, né, desenvolver a segurança, a autoestima e a moradia, a saúde, tudo isso são importantes que estão no meio do básico e da autorrealização. E a última diz, leva o homem a ser de volta à imagem do Criador. Este é o nosso grande objetivo, levar o homem que foi feito pelas mãos de Deus e que depois caiu no pecado, perdeu a possibilidade de viver. E a educação correta, ela ensina a adquirirmos de volta das mãos de Cristo, sermos aquilo que fomos feitos um dia, imagem e semelhança de Deus. Nesta segunda parte do nosso vídeo sobre a cultura da Escola do Pensar, vamos abordar sobre a identidade da instituição. Entre outras definições, a identidade de uma empresa ou instituição vem logo após a filosofia. Ela descreve a essência e o propósito da existência daquilo que vivemos, naquilo que acreditamos fazer todos os dias. Neste bloco, você vai conhecer, através das pessoas que compõem a Escola do Pensar, como foi construída esta definição de identidade, aquilo que define nosso trabalho como time. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para falar um pouquinho da nossa identidade cultural. A partir do ano de 2016, nós nos juntamos nesta ocasião e fizemos ali diversas reuniões com o nosso grupo de professores, funcionários e pessoas que já estavam ali há algum tempo na instituição. Para entender um pouquinho sobre a nossa cultura, o que nós pensávamos em termos de propósitos, de missão, de visão, de valores. E através disso foi extraído uma síntese. E essa síntese é aquilo que representa hoje a Escola do Pensar. Aquilo que o professor Gui sempre apregou como filosofia, como aquilo que ele entende o que seria realmente a real educação. E o nosso slogan, Escola do Pensar, verdadeiramente livre, está muito calcado naquilo que vocês verão daqui por diante. Vamos para o primeiro e talvez um dos mais significativos stakeholders ou pilares da identidade da Escola do Pensar, que é a definição da nossa essência. Nossa essência preconiza que acima de todos os outros trabalhos da escola, devemos ter profundo respeito ao aluno. Ele, o aluno, como sendo o único, aquele por quem o Criador deu a sua própria vida. Aqui na Escola do Pensar, nós queremos transmitir ao aluno a unicidade dele. Queremos transmitir que ele é tão importante para nós em cada momento, em cada ação, em cada palavra, que nós, de maneira que ele possa sentir através de nós o quão único ele é para Cristo Jesus, para Deus, para o Espírito Santo. Se ele fosse a única pessoa existente nesta terra, Jesus haveria vindo morrer por ele apenas. Ele é único para o universo. Há um lugar no coração de Deus que pertence a ele, somente a ele. E este lugar não pode ser preenchido por ninguém. Cada palavra nossa, cada ação aqui na Escola do Pensar, direciona o aluno para entender o seu papel em completar a alegria de Deus, porque ele é único, porque ele é essencial para Deus. Nosso segundo pilar da identidade da Escola do Pensar é a definição de propósito. Nosso propósito é promover a verdadeira educação que leva o homem a ser de volta à imagem do Criador. Em Gênesis, no capítulo 1, é dito que Deus criou o nosso planeta de forma perfeita. Isso inclui a mim e a você. Deus nos criou perfeitos físico, mental e emocionalmente. A Bíblia diz também que o pecado entrou no mundo e por causa disso, essa condição perfeita, ela foi perdida. Mas a mesma palavra diz também que Deus um dia vai regressar a esse mundo através de Jesus Cristo para refazer, para reconstruir essa imagem perdida de Deus no homem. Aqui na Escola do Pensar, nós acreditamos que enquanto o homem se prepara para encontrar com Deus, é seu dever se desenvolver física, mental e espiritualmente. E nós aqui na Escola do Pensar, acreditamos que é nosso dever preparar homens e mulheres para atingirem esse objetivo, o objetivo de Deus, de ver a sua imagem restaurada na sua criatura. Agora vamos ver como ficou a definição mais sintética sobre nossa missão de empresa. A missão da Escola do Pensar é a de desenvolver todos os dias um indivíduo integral que inclui físico, cognitivo, emocional, socioético e espiritual, para que ele seja o protagonista no seu próprio teatro da vida, esta que o Criador deu para ele. Professor Gui, quando nós pensamos em relação à missão da Escola do Pensar e falamos do aluno como protagonista, o que o senhor pode esclarecer para nós aí, baseando nos livros da Ellen White? Veja lá. Deus tem um propósito ao criar o homem. E esse propósito não muda. Ellen White escreveu no livro Educação o seguinte, a verdadeira educação significa mais do que avançar em determinado programa de estudos. É muito mais do que a preparação para a vida presente. Diz respeito ao ser por completo, durante toda a sua vida. É o desenvolvimento harmonioso das aptidões físicas, mentais e espirituais. Prepara o aluno para a satisfação de servir neste mundo e para uma alegria mais elevada, proporcionada por um serviço ainda mais amplo, relacionado com o mundo do futuro. O mundo moderno, a escola moderna, ela está preocupada com outras coisas. Ela não se preocupa com uma vida completa do homem. Prepara o homem para ser um doutor. Ok? Antes de ser doutor, o homem precisa ser feliz. Antes de ser pai, ele precisa ser feliz. Antes de ser esposo ou esposa ou filho, precisamos ser felizes. Essa felicidade, só podemos dizer que ela existe quando é uma felicidade juntamente com o nosso Criador. De onde nós saímos e para onde devemos voltar. Vem muito ao encontro do que o senhor falou, de desenvolver o aluno como indivíduo. Sim. Perfeito. Então, esta escola, a Escola do Pensar, ela tem essa preocupação. Nossos alunos que agora estão dando feedbacks de suas vidas, felizes, hoje eu respondi para alguns deles, quando eles dizem que estão felizes e que gostariam de voltar a estudar se pudéssemos, outros dizem que gostaria de levar meu filho para estudar aí. Isso é muito gratificante. Sabe-se que nós fizemos um pequeno filme pedindo que eles mandassem alguma coisa. Já 17 mil alunos deram respostas. Visualizaram, viram, gostaram. E muitos estão passando para nós um pedacinho do seu sucesso. Isso é muito legal. E gratificante para a pessoa fazer parte. Depois da missão, vejamos como ficou a síntese da visão da Escola do Pensar. A visão, enquanto instituição de ensino, foi postulada como sendo a nossa aspiração diária de trabalhar para sermos reconhecidos como uma referência na vida de todos. A influência desta educação permanece. Bom, a Escola do Pensar é uma escola diferente, porque aqui já se passaram mais de 15 mil alunos, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, cursos profissionalizantes, como curso de enfermagem. É uma escola onde ela tem grandes diferenciais. E isto é visto quando um aluno vem à secretaria e pergunta sobre os outros cursos. Ele conta que já está no mercado de trabalho. Temos alunos nos Estados Unidos, alunos que estão na Europa, em Portugal, na Itália. E também temos alunos no Japão. Ou seja, eles sempre têm a história, eles falam que o diferencial desta escola é por ser uma escola humanizada, uma escola que vê o aluno como um todo, vê ele como uma pessoa e não como um número. E para terminar a definição da nossa identidade e cultura, pedimos para que os nossos alunos verbalizassem nossos valores, os valores da Escola do Pensar. Amor pelo ser humano e a Deus. Aceitação e reconhecimento da filosofia da escola. Engajamento no dia a dia desta educação. Admiração por nós, alunos, como pensadores independentes. E a nossa logomarca? Bonita, não é? Todos os alunos e professores gostaram quando aconteceu a mudança. Mas o que esta logomarca significa? Como ela e o slogan sintetizam tudo o que ouvimos aqui? A explicação é muito simples. Nossa logomarca é composta por três elementos e pode ser usada em qualquer posição, dependendo da localização e do momento. O primeiro elemento remete a uma pilha de livros e se refere tanto ao conhecimento como também ao que citamos anteriormente sobre o ser humano, integral, intelectual, moral e espiritual. Este ser integral, indivíduo independente, se transforma num agente de mudança social, para o bem. O segundo elemento representa o próprio aluno, sempre como centro e foco de todo o nosso trabalho. O objetivo é tornar o aluno um indivíduo. A palavra indivíduo vem da raiz D, indivisível, ou seja, algo que não se divide, que pensa por si, que sabe duvidar, pesquisar, comparar e decidir segundo o seu quadro de valores morais, éticos e espirituais. O indivíduo, para não se dividir como persona, deve construir o caráter. Então, primeiro eu quero saber como que nós trabalhamos aí com a questão da logomarca. Aqui nós temos os aspectos intelectual, moral e espiritual, que abordam o conhecimento da escola nos três níveis. Temos a questão do aluno, como o centro da aprendizagem, e também Deus, que é eterno, que faz parte aí da nossa filosofia cristã. Mas, eu fico pensando o seguinte, Deus não deveria ser o centro da educação, ou esses conhecimentos não deveriam ser o centro? Por que o aluno é o centro da nossa escola? Muito interessante a sua pergunta. Veja bem, as mensagens divinas, o mensageiro que Deus manda, e o ouvinte. Qual é o objetivo central disso daí? Deus manda mensagens pelo mensageiro para quem? Para o ser humano. O aluno, ele é o centro de fato. Lógico, Deus é o alfa e o ômega. Mas, se colocar Deus no início, tem sentido. Se colocar no meio, tem sentido. E, se colocando no final, ele é o ômega. O importante é que aqui, essa logomarca, ela tem a possibilidade de colocar o símbolo de Deus no início, no meio, no fim. O importante é que a educação do nosso colégio, da Escola do Pensar, ela tem três aspectos que são bíblicos. Deus, que é o intelectual, o moral e o espiritual. E o aluno sendo o centro de tudo, porque a ele é quem é dirigido ao aprendizado. O ensino é para o aluno, é dedicado ao aluno. E Deus é a base de todas as coisas. Ele é quem nos criou, ele é quem nos dá a inteligência, ele é quem nos dá o Espírito Santo, para que possamos, então, nesse complexo, o homem possa ser feliz em toda a sua vida. E agora, professor Gui, eu quero conversar um pouquinho sobre a metodologia do colégio. Como que é essa metodologia? Qual é o método, o caminho que o professor deve seguir? Seria um método construtivista? Ou um método humanista? Qual é o caminho? Qual é a metodologia dessa escola? Veja bem, a palavra método, do grego, é caminho, é estrada. Existem apenas dois métodos, que é o dedutivo, do geral para o particular, e o indutivo, que é do particular para o geral. Nós temos isso aqui em mente, só que nós usamos uma faixa dessa metodologia, ou dessas metodologias, com a mediação. A mediação, ela parte do princípio do pensar, do questionar, do perguntar, onde o aluno vai buscar o conhecimento. Sócrates já dizia que o conhecimento está dentro do aluno. Ele chamou isso de maieutica. Maieutica, em grego, é parto. O aluno é quem busca o conhecimento. O professor, o mediador, esse que auxilia, ele vai proporcionar ao aluno o ambiente de aprendizado. Mas, de fato, nós temos que tirar do aluno o conhecimento que ele pode buscar através da pesquisa. Então, aqui, o professor, ele não fica o tempo todo falando, ensinando, os conceitos que ele traz aí do seu planejamento. Aqui, ele compartilha o conhecimento com o aluno, e o aluno acaba sendo, então, um protagonista da sua aprendizagem. Porque ele começa a trazer aquilo que ele aprendeu de fora, suas culturas, o que ele visualizou lá fora, e o professor vai mediando isso. É isso? Veja bem, quando a gente contrata um professor, a gente espera dele, após esse treinamento, que ele comece a fazer isso. A educação brasileira, infelizmente, ela está mais de 130 anos atrasada. Nós acostumamos dar aula numa lousa, falando, falando, escrevendo, impondo, quando nós não devemos nunca impor, e sim expor os nossos anseios, a nossa maneira de ser, e aí o aluno vai buscando numa construção. Na realidade, aprendizado é construção. E a gente espera que o aluno dessa escola, usando suas potencialidades, ele possa construir o conhecimento. Eu vou me colocar aqui no seu lugar. Eu vou me colocar como uma professora que está ávida para aprender como funciona o sistema de ensino do Colégio Alvorada Plus, Escola do Pensar. E como que é o sistema de avaliação aqui? Como funciona? Já que o aluno, ele vai trazer aí as suas características, ele vai trazer o seu conhecimento de mundo, o professor vai compartilhar o conhecimento, vai adequar o conteúdo ao conhecimento do aluno, e o aluno vai trocar experiência com o professor, através de perguntas. Mas como que é o método de avaliação? Eu não consigo entender muito bem, já que todo esse conhecimento é construído junto com o aluno, como é que o professor vai avaliar? Veja bem, avaliação é uma palavra muito traiçoeira. No Brasil, se avalia puxando, provando, perguntas e respostas, sem valorizar o que já vem. Um sistema normativo, né, professor? Toda pergunta ou toda resposta, ela tem o seu valor. Se eu pergunto para você, você gosta de manga? E você diz gosto, e por que não come essas que você está na sua roupa? Olha, esta resposta e essa pergunta estão corretas. Mas quantas mangas? Por que não se pergunta, que tipo de manga você está falando? É preciso que o aluno tenha a liberdade de esclarecer e ser esclarecido do que está sendo feita a pergunta. Uma pergunta merece outras perguntas. Nunca uma resposta está capacitada para responder o que se pergunta. Nesse Brasil inteiro, é um país continental, e conheço ali quantos estados vêm para São Paulo e se faz uma pergunta comum para que os alunos de todo o Brasil possam responder. Isso, a gente comete erros com isso aí. A avaliação é algo individual. É um processo. Nós temos que olhar para o aluno como um todo. Será que existem áreas do conhecimento? Um aluno que é bom em exatas, ele necessariamente será bom em comunicação e expressão? Em física? Em química, que são áreas do exato? E a história, e a geografia, e as biométricas? Nós temos que levar em conta tudo isso. Outra coisa ainda muito importante, que tamanho é o aluno? Nós sabemos que o aluno é um recipiente. Pode ser que ele caiba um litro, meio litro, 100 ml e até menos. Quando vai se analisar ou se avaliar um aluno, tem que nós precisamos entender quem é esse aluno. Eu vou dar um exemplo bem simples. Um aluno que tem uma perna só e ele vai ser avaliado numa corrida em educação física. Podemos ter a mesma medida para ele, como temos para os outros? Perna curta, anda menos, corre menos. O que precisamos ver é a qualidade do que ele produz. E se ele está produzindo algo que tirou de si, de dentro de si? Isso é que é importante. A avaliação é complexa, mas nós temos a obrigação de saber tirar do aluno o que ele tem para dar. Isso é de muita importância. Durante outros treinamentos, você vai saber, há diversas maneiras como avaliar. A avaliação, para ser entendida no final, ela tem que ter notas ou conceitos. Aqui nós usamos notas. Nós usamos notas para provas, para trabalhos, chamamos produção independente, o portfólio. E ainda tem o asseio do aluno, o interesse do aluno, a frequência do aluno, o uso do uniforme, porque ele precisa se adequar a regras, porque regras e ordens e ética, tudo isso faz parte da nossa avaliação. Ok, professor Gui, então eu entendi aqui que a avaliação de vocês consiste num todo. Vocês avaliam tudo do aluno. A participação, avaliam os exercícios de casa, avaliam a questão das provas e também desse trabalho independente. Mas, então, é por isso que essa escola, eu fiquei sabendo que não trabalha com avaliações de múltipla escolha, justamente por causa disso, agora eu entendi, que já que o aluno tem que ter a liberdade de se expressar, de colocar ali o que ele pode apresentar para o professor, o resultado daquilo que ele compartilhou, avaliação não pode ser, então, de múltipla escolha, né? Você falou muito bem, porque a múltipla escolha, ela não avalia, ela pode confundir. Veja lá, o Brasil, quantos estados tem hoje, estado na federação? 27? Ou foi 26? Será que ontem acrescentaram mais um na Câmara de Deputados? Ou tiraram dois? Eu perguntaria o seguinte, se é que eu vou fazer de múltipla escolha. O Brasil tem 10 estados, 16 estados ou 27 estados? Eu acho que a pergunta mais correta seria, ou a resposta mais correta seria 16. Com certeza tem 16. 10 é pouco, em vista do que tem, 27 eu não sei se tem mais, então, 16 para mim é uma resposta completa. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, porque a múltipla escolha e aquelas frases para se complementar, elas confundem muito. Eu já vi muitas vezes professores perguntarem, quem descobriu o Brasil foi Pedro Abus Ká e o aluno responde Lombo, porque confundiu com Colombo. Nem foi Cabral, nem foi Colombo e nem foi Américo Vespúcio. Sabes que o Brasil foi descoberto, pelo menos em 1470, pelos Templárias, que está documentado isso em Portugal. Agora, professor Gui, o que deixa o corpo docente meio preocupado aqui hoje em dia, é que aí fora as avaliações são todas de múltipla escolha. Como que o senhor trabalha em frente a esse mercado tão exigente? Como é que nós vamos ensinar, por exemplo, o aluno a responder, a perguntar com avaliações descritivas, sendo que aí fora é tudo múltipla escolha? Veja bem, o que é que proporciona a um aluno responder a esses questionários de Enem e de concursos? É o conhecimento ou é a técnica da resposta? A técnica da resposta. Será que é? Será? Veja bem, uma pessoa que sabe comprar e outra tem dinheiro, qual é a que compra melhor e mais? A que sabe comprar? É, tem certeza? Será? Você venderia a sua mercadoria para alguém que sabe comprar, mas não tem dinheiro como pagar? Não. E então? Se nós damos o conhecimento, esse aluno é capaz de responder se sair de grandes questionamentos. Você sabe que o alfabeto brasileiro tem 26 letras, depois de acrescentar três importadas. E o alfabeto chinês tem 270 letras. Onde é mais fácil de fazer sons para expressar conceitos e sentimentos? O chinês. O chinês, que tem muito mais letras. Nós, no alfabeto português, temos que pegar o X e ser chamada de letra mágica, porque ela tem tantos sons. Isso é muito mais difícil. Então, isso é ensinar a fazer prova, não é tão eficaz quanto conhecimento largo, histórico, geográfico e ainda mais da comunicação, das áreas exatas. Isso desenvolveu o raciocínio lógico. Isso se consegue bem quando você questiona, quando você analisa e quando você chega a uma conclusão determinada. É isso que passa pelo nosso sistema de mediação. Na mediação se pergunta, se elabora e no final chega-se a uma conclusão. Essa é a nossa metodologia. Agora ficou claro para nós, porque nós somos acostumados a fazer com que o aluno estude para uma prova, mas pela metodologia da escola do pensar, não, é diferente. Nós não damos as coisas prontas para o aluno. Ele vai ter que buscar esse conhecimento, construir esse conhecimento. E partindo daí, então, ele vai ter competência para responder qualquer prova. Veja, jovem, existe uma maneira de se ensinar muito antiga, que é a catequese. Quando você dá a pergunta e dá a resposta. O aluno não tinha a possibilidade de pensar, questionar, mudar a pergunta. E a resposta muito menos. Então, isso passou. Hoje, isso não cabe mais. Hoje não. Já há muito tempo que isso não cabe mais. Então, nossa escola vem trabalhando já há muitos anos com esse sistema moderno. Moderno que eu digo, mas é lá da época de Cristo, da época de Sócrates e Platão e de Aristóteles, que já se praticava isso de uma maneira com muito sucesso. Se ensinar através de perguntas, se ensinar através da dúvida. Professor Gui, e como é que funciona o período letivo aqui? Ele é dividido por trimestre, bimestre? Como é que funciona isso? Durante o ano letivo, somos quatro períodos chamados bimestrais. Dois meses. Existem escolas que, eu respeito, que se dividem em três. Isso, quanto a influenciar em aprendizagem, não tem diferença. Dificulta um pouco quando o aluno se muda de uma escola para outra. Então, nós não queremos mudar, porque mudar por mudar não é bem assim. A gente precisa ficar com o que dá certo, o que é tradicional e que uma mudança não melhora. Então, vamos ficar como está. Ok. E a frequência mínima para aprovação dos nossos alunos aqui? Qual que é a frequência mínima desse colégio para o aluno ser aprovado? A lei federal diz que o aluno precisa ter, no mínimo, 75% de presença. E quando ultrapassa esse limite, então é preciso fazer trabalhos de compensação de ausência. E a nossa nota é seis. De seis para baixo, o aluno vai precisar recuperar o perdido e assim por diante. Ainda bem, é sabido que quem tem nota acima de 8.1 pode faltar até 40% das aulas. Mas isso a gente não fica dizendo muito para que o aluno tenha sempre a vontade de vir para a escola. Isso é muito importante. O compromisso, a pontualidade. E as nossas notas, nós costumamos colocá-las redondas. Porque se a gente começa a colocar 3.7, 2.75, isso só vai dificultar. Quem sabe 2.75, sabe 3. Porque isso não mede bem o conhecimento do aluno. E esse conhecimento precisa ser feito oral e escrito através de uma outra ferramenta como um teatro. Se o aluno fizer uma poesia, tivemos aqui um aluno que ele tinha dificuldade de fazer provas. Mas durante uma prova de português ele escreveu três poesias. E quando vieram trazer para mim esse questionamento, eu li as poesias, eu digo, ô gente, dá uma boa nota para esse garoto, porque, olha, ele produziu três poesias enquanto os outros fizeram a prova. Será que ele não está aprovando o conhecimento? A gente, lógico, tem que ver o conteúdo, tem que ver ali se está atendendo aquilo. O contexto, né? O contexto da matéria. Nós teremos que sempre ter o aluno como indivíduo. Isso é grande. Deus considera o ser humano individual. Cada um é cada um. Então, professor Guia, essa escola, ela valoriza realmente aquilo que o aluno pode oferecer. E eu queria saber o que o senhor espera, então, de um professor dentro desta proposta cristã. O que o senhor espera de um professor? O que o senhor acredita? Quais são os atributos que um professor deve ter aqui nesta instituição, nesse colégio? Você sabe que o grande atributo de um professor que chega aqui ou em qualquer escola é a disposição de aprender. Em cada lugar e a cada momento, nós temos que desaprender e aprender. Um aprendizado, ele só se dá quando nós abandonamos o que não era recomendado. Aqui, no treinamento, espera-se que o professor, ele compreenda, estude, aprenda, e não é decorado, mas que ele passe a praticar aquilo que a escola deseja. E respeitamos, se ele não concorda, mas se ele não concorda com isso, é como se você estivesse jogando dominó, eu preciso pôr uma quina e eu tenho um terno. Então, não encaixa, mas com todo respeito, a gente não condena, mas a gente pede que este professor, ou ele compreenda e aceite de uma maneira racional, ou então ele diz, aqui não serve para mim. E isso tem acontecido, de professores que não se dão com a nossa metodologia, ou outros que nós, vendo que ele não se adaptou, a gente educadamente dispensa. Que bonito, então, né? O professor que tem vontade de aprender uma nova metodologia de ensino, um novo recurso, ele pode estar conosco, com a mente aberta, com o coração aberto, para aprender. Agora, professor Gui, nós falamos muito sobre a metodologia, sobre o nosso sistema de avaliação, sobre o nosso período letivo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do nosso material didático. O material didático que nós utilizamos da CPB Educacional, da Casa Publicadora Brasileira. Qual a importância de se utilizar esse material e não outros materiais que nós conhecemos? Então, você ficou sabendo que já está chegando, mas já sabe que o nosso material é da Casa Publicadora Brasileira. E agora você quer saber o porquê. Veja bem, nós somos uma escola cristã. E a Casa Publicadora, ela edita livros criacionistas. Não deixando de falar sobre evolucionismo, que é uma teoria apenas, assim como criacionismo também é uma teoria, mas nós aceitamos a parte bíblica. Deus criou o homem e tudo o que existe foi criado por um Deus que é a essência. Então, esse material, ele respeita as duas correntes, mas ele enfatiza o criacionismo. Deus é quem fez a nós e as coisas que nós utilizamos. E eu pude também ver aqui, folhear o material, eu vi que ele está de acordo com a base nacional comum curricular e como ensinar os conteúdos aí que são pertinentes à nossa sociedade, mas sem ferir então essa proposta que o senhor está falando, cristã. Como não ferir essa proposta? O que eu devo ensinar? Veja bem, aqui nós não celebramos algumas festas. Halloween não é nosso, não é brasileiro. A gente pode falar que existe o Halloween. E o que é Halloween? É uma festa de bruxas? Isso não nos pertence. A Bíblia, ela é contrária a isto. Então, se vai contrariar a vontade de Deus, contraria também a nossa vontade. Sassi Pererê, que é uma lenda indígena, mas ela parece que não traz nada de... A menos saber que tem. Não só essa e outras mais. Agora, nós fugimos de bruxas, fugimos de crenças que ferem a moral, fugimos de tudo aquilo que não é próprio do aprendizado. Por exemplo, nós não cultuamos a festa junina. Festa junina tem uma história triste. Podemos dizer para cada um, em particular, como nasceram as festas juninas. E outras festas também. Então, nós devemos conhecer, saber do que é bom e o que é ruim, mas a prática é que nós devemos evitar. Como o senhor estava falando sobre a questão aí do que não enfatizar no ensino, devemos conhecer, sim, e até conversar sobre, mas não enfatizar, eu queria saber que tipos de livros o senhor adota. Quais são os livros mais utilizados aqui pelo senhor? Eu vi alguns, mas eu queria saber se o senhor tem outros, se o senhor tem um outro programa também. Eu fiquei sabendo que o senhor tem um programa aqui que também trabalha com emoções, mas esse livro das emoções também é daqui da Casa Publicadora. Como é que funciona? Muito bem. Veja lá. Os livros da Casa Publicadora, eles tratam das matérias básicas do núcleo comum e nós temos mais a Escola da Inteligência, que é do Augusto Cury, que é um escritor brasileiro renomado, é um escritor cristão, e ele então colocou na sua mente, na sua vontade, a Escola da Inteligência, que vai ensinar os alunos e também os adultos como tratar as emoções. Você sabe que nós treinamos para tudo, para andar de bicicleta, até para colocar linha na agulha, nós treinamos como escrever de lápis e de caneta, mas nós não treinamos as emoções. E nós vivemos a poder das emoções. Quem é que não tem emoções? As emoções são centenas de emoções. E a gente aqui fez questão de ter esse programa da Escola da Inteligência para aprender tudo a respeito do comportamento emocional. Eu quero enviar um abraço especial a todos os pais, professores e alunos da Escola do Pensar. Dirigida pelo brilhante educador Gui. Essa escola é tão nobre que aplica o programa Escola da Inteligência, que desenvolve as habilidades mais importantes para que seus alunos se tornem autores da sua própria história, desenvolvam uma mente brilhante e uma emoção saudável. E ela existe há décadas com essa vocação, formar não repetidores de informações, mas pensadores. Eu, Augusto Cury, não me curvaria diante de reis e nem de celebridades, mas me curvo diante de escolas nobilíssimas, como a Escola do Pensar. Deus deu para nós cinco emoções básicas, que é tristeza, raiva, alegria, medo e afeto. Se nós não soubermos trabalhar isso de maneira correta, vamos ter a depressão como uma continuidade da tristeza. Vamos ter o ódio como continuidade da raiva. A fobia é resultado de um medo exagerado. E temos também a alegria, não sei se eu acho que eu pulei a alegria, que é versus hilaridade. A alegria que nós devemos ter com as coisas boas e não com as coisas ruins. E, por fim, o afeto. O afeto, são diversas maneiras de termos afeto, e se nós não tivermos cuidado, ela vira uma paixão. E a paixão leva todo mundo a sofrer. Você sabe que ninguém deve se apaixonar a não ser por Cristo, porque Ele também já se apaixonou por nós e deu a própria vida. E nós não devemos ter um afeto tão grande que venha a morrer ou matar. Isso é crime, chamado crime passional. Isso nós temos que trabalhar com as crianças, trabalhar com os adolescentes, trabalhar com os adultos, os jovens, etc. É muito importante quando a gente domina as nossas emoções. Se você fizer uma contagem, o transe, por exemplo, quantos crimes são cometidos no transe? Por que a pessoa não contou até 10, até 3, como queira? Eu sei que tem pessoas que têm uma emoção tão forte que seria preciso contar até 1 milhão. Se for preciso, vale a pena. Agora, professor Gui, eu queria que o senhor conversasse um pouquinho comigo a respeito do sábado aqui, a filosofia adventista. E como funciona essa questão do sábado aqui no colégio? O que o senhor tem para o aluno, para nós, professores, a gente que está chegando agora, precisa saber como lidar com essa questão do sábado? Veja lá, são diversos aspectos. O aluno que matricula aqui, os pais, ou eles próprios, já sabem que aqui é um colégio de filosofia adventista. A questão do sábado é uma questão dos mandamentos. Deus deixou 10 mandamentos, que 4 se referem a Deus, 6 se referem ao próximo. E cada um mandamento, ele tem uma fatia do nosso comportamento em relação a Deus ou ao nosso próximo. Quando o primeiro mandamento diz que não terás outros deuses diante de mim, todas as religiões, mesmo as não cristãs, elas respeitam isso aí. Não ousar, não fazer imagens de escultura. Imagina, professora, um esposo chegar um dia em casa e lá no quarto de dormir está a foto na parede de um vizinho. Opa! Ele não vai entender, não. Ele não vai entender. Deus também, no seu zelo, ele não quer que tenhamos coisas criadas para a gente dedicar muito tempo. Nem dedicar essa devoção. Não tomar o nome de Deus em vão, que muita gente não entende, que é o terceiro mandamento, é não dizer o que Deus disse, não negar e nem afirmar o que ele não disse. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Certo? Se o marido fica sabendo de que a esposa está dizendo que ele anda ganhando dinheiro, vendendo drogas, e isso não é verdade. Opa! Isso é tomar o nome dele em vão. Quando chega no quarto mandamento, a Bíblia é clara lá em Êxodo 20. Seis dias trabalharás e farás a tua obra, as tuas coisas. Mas o sétimo dia é para fazer a obra do Senhor teu Deus. O sábado é para cuidar da família, é para viver ali em conjunto, esposa, filhos, renovar os votos do casamento. E naquele dia a gente deve esquecer as coisas corriqueiras da vida e dedicar meditação, família, amor, estudo da Bíblia, cantar, ir para um parque, ir para a igreja, como queira. Não é uma vida fechada, proibida. e podemos ou não podemos trabalhar o sábado? Sim, em prol do bem-estar das pessoas, podemos fazer isso, sim. Tudo o que é aquilo que é para contribuir para a salvação do nosso caráter, para que mais tarde possamos herdar a vida eterna que Cristo nos oferece, é próprio que se faça no dia de sábado. Nossa, que interessante, porque nós sempre ouvimos falar do que não pode fazer, e eu fiquei sabendo também que aqui essa escola ela tem um espaço, uma igreja, é isso? Eu posso vir como professor, eu posso estar vindo também para aprender um pouco mais a respeito do sábado, eu acho que vai ajudar bastante também a minha questão profissional aqui, já que eu estou trabalhando num colégio de filosofia cristã, eu estou aberto para aprender. Como é que funciona essa questão do sábado aqui? Eu posso vir? Sim, você pode vir aos sábados de nove e meia ao meio dia, aqui é um espaço Novo Tempo, você conhece, acredito que sim, a TV Novo Tempo, e rádios também Novo Tempo, não se trata de religião, aqui se trata do estudo da Bíblia, que vale para todas as religiões cristãs, certo? Nós não damos tanta ênfase a sábado e etc. Mas tem uma coisa muito interessante que a gente dá ênfase também, é a questão da mortalidade e imortalidade da alma. A alma não é algo que sai da gente quando morre. A alma em latim é anima e recebe um L no final em língua portuguesa, que é animal, um animal racional que tem uma ligação com esse Deus maravilhoso. Quando a gente morre, deixa de respirar, o fôlego se mistura com o demais ar, o corpo volta para a terra de onde ele foi tirado e nós guardamos, ou melhor, Deus guarda da gente o nosso caráter. E o caráter é aquilo que você é, ou seja, o que nós somos, nossos julgamentos, nossas atitudes, nossas obras perante Deus e perante o nosso semelhante. Isso é muito bom. O cristão, ele deve ser feliz, independente de sua religião. Outra coisa que é importante dizer é que antes de um aluno ser um sábio em alguma matéria, ele deve ser feliz. porque mais tarde ele precisa ser um esposo, mas antes ser feliz. Ele pode ser um doutor, mas antes ser feliz e assim por diante. A felicidade no ser humano, ela deve ser ali uma condição sine qua non. Sem ela, a vida não presta. Não adianta ser rico e ser infeliz. Infelizmente, nós vemos isso. Aqui, esta escola, ela está preocupada que o seu aluno, os pais, os irmãos, os tios, avós, professores, funcionários, antes de mais nada sejam felizes. É esse o grande objetivo da escola. É que eles sejam, aprendam as ciências para desempenhar uma profissão digna e que ele seja feliz para que ele seja feliz em todo lugar que ele estiver. É uma construção à felicidade. E como funciona essa questão do uso do celular? Pode o aluno usar celular dentro de sala de aula? Qual que é a minha postura? Como é que eu devo abordar um aluno? Só para nós encerrarmos aqui esse momento tão precioso que o senhor nos ensinou como professores a lidar com diversas situações aqui do colégio, mas termina esse bloco falando para nós sobre a disciplina. Como eu vou abordar um aluno nessa questão? Muito bem. Veja lá. O celular poderia se usar só que nós seres humanos somos frágeis na hora de usar as coisas indevidamente. O celular ele hoje é uma ferramenta de trabalho para a comunicação não só isso mas também para a pesquisa. E então a gente pede para o aluno que durante as aulas ele não tenha celular não ligue o celular não use de maneira indiscriminada. e não só isso o uso de boné por exemplo sabe-se que cobertura boné chapéu é para ser usado em lugares descobertos. Se você está num piquenique se você está no sol se você está na chuva é bom a proteção para a cabeça mas dentro da sala de aula não é um bom lugar sabendo então também que nossa cabeça o couro cabeludo precisa de oxigênio de refrigeração a transpiração prejudica tanto a pessoa como os vizinhos você sabe disso uma transpiração forte o uso de uniforme também é bom que o aluno seja identificado para sabermos desde que ele sai de casa para a escola e quando ele volta para casa é bom que ele esteja uniformizado e você sabe que há uma idade que é preciso dizer e às vezes até obrigar essa palavra é uma palavra forte obrigar mas se eu não exigir uniforme cada um vai querer andar como quer isso é da natureza humana a ordem é a primeira lei do céu eu fui militar sou militar porque uma pessoa militar nunca mais deixa de ser eu valorizo o uniforme não porque dentro de mim tem um uniforme eu sinto a necessidade entendeu agora outros assuntos que não foram tocados aqui foi de leve literatura é preciso tomar muito cuidado com a literatura com o livro que nós lemos nós recomendamos livros da casa também do Cury e outros tantos esses outros tantos eu não cito autores porque são tantos autores é interessante que o professor que a a coordenação que a orientação indique bons livros ou pelo menos diga quais são aqueles assuntos que não é bom que se lê agora muito romance não é bom romances mirabolantes coisas tão fantasiosas que a mente que está em formação precisa de um certo parâmetro eu li muito lá no seminário católico que chamamos lá de livros de formação eu dou graças a Deus por isso vida de homens que viveram biografias biografias exemplares lógico que num livro não é obrigado ter só coisas positivas porque as coisas negativas servem para que a gente evite eu tive um professor que ele acreditava na existência do inferno que não existe esse lugar por enquanto vai ter e depois acabar segundo a bíblia mas ele disse sim devemos ir ao inferno durante a vida para não cair nele depois da morte mas apesar de não ter base bíblica é um conselho sábio devemos conhecer o mal para não cair nele saber quais são os males das drogas para não usá-las então como tem muita literatura e isso pode até confundir a cabeça do aluno é muito importante que o professor então converse com a sua coordenadora que compartilhe o livro que possam folhear o livro juntos e ver se esse livro realmente se encaixa na proposta de ensino aqui do colégio pois é os paradidáticos sempre são indicados né então a escola tem o cuidado de indicar paradidáticos que sejam de formação existem livros que são já universais o pequeno príncipe apesar dele ter seus senões é um bom livro sim poliana menina e da literatura brasileira aqueles principalmente os escritores mais antigos ainda hoje eu recomendo machado de assis rui barbosa casimiro de abril Gonçalves Dias e José de Alencar e até mesmo outros que foram um pouco criticados como Augusto dos Anjos mas vale a pena conhecermos esses escritores ok professor Gui muito obrigado eu acredito que esses ensinamentos pedagógicos foram muito específicos né e também eles foram de grande importância para nós aí na nossa caminhada e vamos conversar mais sobre isso vamos sim agora professora nós estamos vivendo um momento diferente nós estamos vivendo um momento que a tecnologia desenvolveu e hoje não podemos mais viver sem ela nós precisamos usar dessas ferramentas para que a gente esteja sempre atualizada para a vida útil para as profissões nós estamos diante da inteligência artificial não podemos esquecer que isto é algo imperioso devemos estar preocupados com isso e conhecer ainda as ciências que não são exatas os medicamentos os remédios os alimentos nós sabemos que os alimentos podem estragar nossa saúde que é tão precioso uma pessoa sem saúde ela não adianta uma boa mente com uma saúde debilitada o que comer quanto comer quando comer então isso é importante até mesmo beber água existem regras para a água existem regras para os sucos Deus deu frutas para ser comidas e não bebidas infelizmente nós bebemos frutas com muito açúcar e se sabe que isso não é bom devemos tomar muito cuidado a respeito de recomendações tem que ser baseadas em conhecimentos empíricos porque nós temos visto que a ciência ou a pseudociência indica coisas que não são tão recomendadas hoje há 40 anos atrás foi recomendado lá nos Estados Unidos que deviam parar com as carnes com as gorduras e comeram agora muito a massa muito carboidrato e você sabe como é que está não só os Estados Unidos mas o Brasil cada dia ficando mais largo né então é preciso que a gente tome muito cuidado com isso aí mastigar bem beber água longe da refeição comer frutas e verduras um pouco de carboidratos e um pouco de proteína isso também aqui é ensinado nas aulas no momento oportuno ok professor Gui muito obrigado eu que agradeço muito obrigado Obrigado.